O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar o fechamento do pronto-socorro e a suspensão de outros serviços da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A direção alega que tem dívidas e que faltam materiais básicos. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o repórter Rodrigo Piscitelli. Rodrigo, uma boa noite para você. Essa situação da Santa Casa de São Paulo acaba expondo também a situação de outros hospitais filantrópicos pelo país afora, não é mesmo? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. É isso mesmo. Hoje existem no Brasil mais de 2 mil hospitais beneficentes e a maioria deles é de Santas Casas. O setor acumula uma dívida de cerca de 15 bilhões de reais. A Santa Casa de São Paulo tem um déficit de cerca de 400 milhões de reais. Só a dívida com fornecedores que motivou o fechamento do pronto-socorro gira em torno de 50 milhões de reais. Vamos ver na reportagem. Desde 2011, a Santa Casa ameaçava fechar as portas do pronto-socorro que atende, em média, 1.500 pessoas por dia. Ontem, cumpriu a ameaça. A direção diz que faltam materiais básicos, como agulhas e seringas para os procedimentos. Alguns exames e cirurgias não emergenciais também foram cancelados. Durante a manhã, o secretário de Saúde de São Paulo, Davi Uip, anunciou a liberação imediata de uma verba de 3 milhões de reais para a reabertura do pronto-socorro e pode conceder outros recursos mediante a realização de uma auditoria nas contas da instituição feita por representantes da União, Estado e Município. O provedor, não sei se ele falou isso, mas está no jornal de hoje, que ele precisa de 32 milhões por mês para tocar a Santa Casa. Eu estou mostrando que ele tem 34 milhões por mês. Existem dois problemas na saúde pública do Brasil, financiamento e gestão. As Santas Casas formam hoje a maior rede de hospitais em todo o país e respondem por mais da metade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde. Apesar disso, de cada 100 reais empregados nas unidades, apenas 65 vem do SUS e a defasagem no valor pago pelos procedimentos é uma das principais reclamações. Em um parto normal, por exemplo, a verba liberada pelo governo federal paga pouco mais de 40% do custo total. Nas cesarianas, o financiamento cai para 38%. Nos casos de infarto, o valor repassado pelo SUS cobre apenas 43% dos procedimentos. A crise ameaça uma das instituições de saúde mais antigas do Brasil. As Santas Casas foram trazidas pelos portugueses logo após o descobrimento. Antes da criação do Sistema Público de Saúde, elas eram as únicas instituições que ofereciam atendimento médico para os mais pobres. Em São Paulo, estima-se que a Irmandade tenha mais de 400 anos. A atual sede foi inaugurada em 1884. E eu converso agora com a professora Libânia Rangel, ela é coordenadora do curso de especialização em administração hospitalar em sistemas de saúde da Fundação Getúlio Vargas. Professora, nós vimos na reportagem dois problemas do setor de saúde no Brasil, subfinanciamento e também a má gestão. Isso explica a crise dos hospitais beneficentes? Boa noite. Boa noite a todos. Explica, mas falta um pilar. O terceiro pilar que eu colocaria aí é o aumento da demanda nos últimos anos. Como o nosso sistema de saúde pressupõe o atendimento global a toda a população, a gente tem um crescimento da população em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem o crescimento da complexidade dos hospitais e da própria prestação de serviço. Então, eu tenho medicamentos mais caros, realização de exames que são mais caros. Então, a saúde como um todo, a prestação de serviço de saúde como um todo também cresceu. Então, eu tenho um aumento da demanda e eu tenho um aumento natural dos custos hospitalares devido ao aumento da tecnologia e também do próprio envelhecimento da população. O que a senhora está dizendo, então, é que se não rever o modelo do SUS, a saúde não vai ter saída? Eu acho que não. Eu acho que a médio e longo prazo é necessário, é fundamental rever o sistema como um todo para que ele não fique inadministrável como eu imagino que tenha sido hoje o caso da Santa Casa. E rever o sistema implica em rever a questão da universalidade? Significa rever os pilares do SUS. Os três pilares do SUS, dentre eles a universalidade, para que a gente consiga prover uma prestação de serviço adequada para a população inteira. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio com você, Ricardo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.